E aí, torcedor palmeirense! Bem-vindo a mais um vídeo desse daqui, ó, do canal Porco Raiz, o canal do Porcão, pra mais uma informação rápida, bombástica, aquela pra te munir de dados reais do Palmeiras, informações de dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, nada de fake news, nada de mimimi, nada de blá blá blá. Fica com a gente que nós vamos falar sobre a reunião, sobre a última conversa do Scarpa com a presidente Leila Pereira. Vamos pro vídeo! Torcedores, e a última reunião da nossa presidente, a senhora Leila Pereira e o Gustavo Scarpa, jogador que vocês sabem muito bem que vai deixar o Palmeiras agora no final da temporada, porque já tem um pré-contrato assinado com o time inglês, deu-se nos seguintes termos. Na verdade, a Leila fez um apelo emocionado, um apelo final ao Gustavo Scarpa, pra que ele ficasse no Palmeiras, pra que ele voltasse atrás da palavra que deu com o time inglês. Mas o Gustavo Scarpa disse que não fará isso, que ele não vai desonrar a assinatura que fez num documento, num pré-contrato assinado há seis meses atrás. E outra, ele tem o sonho de jogar na Liga Inglesa, então ele vai pra lá e vai passar por esta experiência. Ele agradece ao Palmeiras, né, por ter dado essa oportunidade, mas eu acho o seguinte, torcedor, nós é que temos que agradecer ao Scarpa por tudo que ele fez nesta temporada. Ele, pra mim, foi peça fundamental na conquista de mais um campeonato brasileiro. O que você acha, torcedor? Sendo assim, o Scarpa vai, e a gente vai ter que rebolar pra arrumar um substituto à altura. A gente, quando eu digo a gente, eu digo você, Leira Pereira e seus asséclas. Então vamos trabalhar com afinco pra colocar um substituto à altura de tudo que fez o Scarpa nessa temporada. E acho mais, Scarpa merecia uma grande festividade da sua despedida, pra não passar em branco, porque o cara realmente foi um grande profissional dentro das quatro linhas em 2022. Vou ficando por aqui, um grande abraço, avante palestra, já já a gente vem com mais notícias. E aí